A nossa Fundação Sabaneta vai acercar junto com a Fundação Último Deseo. Isso tem a ver com a M.T.A. e o pintor aqui, que está atualmente na hospice. Essa é a vista da roupa e caba com a nossa situação que está em sua vida. Mas tem algo muito importante, um mensagem para nós, que tem sentido aqui com a dor que é um pintor. Tem deseo que eu vou cumprir. E me tem que ter algo muito bonito, com a obra de uma fase de vida aqui. E ainda, no último momento, vou fazer algo brilhante. E a nossa Fundação nos tem para contribuir nessa aí. É a Fundação Último Deseo de Aruba, uma fundação nova, a chegar perto de mim, pensando que é uma muralha de funarita de nós. Então, a gente tem que ter um lugar muito bom para pintar, e a gente tem que ter um lugar de pintura para pintar. Então, nós estamos agradecendo, a gente tem que ter um lugar muito obrigado, sobre que é um ex-alumno de mim, Armando Guttredrag, não de escola, mas de outra escola, que me atraiu a roupa e a gente, e com a roupa e coração, que é bem pintado. Então, nós temos parte da natureza, de Aruba para nos mochanã, e a gente tem que ter um lugar de pintura para pintar. e a gente tem que ter um lugar de pintura para pintar. Então, ela pintou, e a minha roupa era pequena, então, a Fundação Último Deseo de Aruba aproxou a mim para pintar a roupa de pintura para morar. Então, a gente tem que ter um lugar de pintura para pintar. Então, eu quero mandar um danko na minha família, e também a Estetim, Fundação Último Deseo de Aruba, para tudo que não fazia suporte, também tem tempo cortado, com o nosso tempo para realizar algo assim. E, sim, me dá muito agradecido por ter um projeto aqui, e algo, muito bom, como eu escolhi para fazer algo assim. Então, danko.